Um jornal que desde o seu primeiro exemplar se caracteriza pela defesa dos interesses da comunidade de Mogi Região. Um jornal cuja premissa sempre foi e sempre será a isenção, o compromisso com a verdade e o apoio à população. O Diário. Há 60 anos, informação e credibilidade. O Diário. Há 60 anos.